olá pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal vamos falar sobre essa bonitinha aqui aqui ó sim já 244 a máquina bonita estado dela tá bom ela é da linha das precursoras da facilita ela da linha 242 247 248 1955 876 é tudo da mesma linha pessoal essa série 248 pessoa que sentido ela usa discos tá mesmo disco tá 248 a levanta isso sai ó desenho do disco ser disco um zigue-zague né encaixe dela é uma posição só não tem como encaixar errado é sempre na reta para encaixar o disco pessoal tá cachorro já era ó ao todo são 37 discos minto 32 discos né existentes é engraçado porque aqui né 31 pula para o 37 e aí são 32 discos então a existência o disco novo é difícil encontrar esse tem de zigue-zague né e um outro aí de estoque mas no mercado livre aí na internet quem quiser procurar encontra aí já vem no mercado livre um jogo de discos é carinho mas não gosta né quem quer ter acho que vale a pena tá eu vou aqui na simples né basicamente faz reta e zigue-zague né fora os discos detalhe ela só faz zigue-zague estando com um disco de zigue-zague né se você tirar esse disco de zigue-zague que ele não estiver aqui ela não faz zigue-zague só faz reta tá ela não tem um disco nativo de zigue-zague algumas tem né temos que já tem um disco nativo de zigue-zague só para fazer os outros que você precisa trocar o disco essa não essa até o disco do zigue-zague é tem que ter é basicona né igual as outras que eu já fiz o vídeo só uma passada rápida né é caixa de bobina polo bobina baixo tá vou tirar para mostrar para vocês como é que tira só ainda tem dúvida disso aqui ó pessoal todos esses modelos da polo tem uma travinha traz aqui tá sim por a travinha para o lado como já citei nas mais novas né facilita preta por ter essa travinha ela não fica lá ela vai e volta ela tem mola então tem que segurar com uma chave para poder tirar a caixa de bobina é a casa de bobina como é que é levanta a parte de trás empurra para trás levanta e tira né a bobina aqui dentro para encher bobina então pessoal coloca coloca a bobina trava para lá destrava o volante aí você vai encher a bobina acabou de encher destrava trava o volante novamente né não não precisa apertar muito pessoal aperta de leve tá a bobina caixa de bobina coloca lá novamente né enfia para frente enfia por baixo aqui da frente para trás e trava de novo tá sim bobina mesma posição que tira lá você vem e coloca aqui né não esquecendo de passar nas anjuras ali e coloca novamente a tampa pesca o fio de baixo pronto tá resolvido o problema né e baixar novamente a tampa só o detalhe ela vem com esse grande aqui pessoal nunca usem esse aqui o fio isso aqui é ruim tá ele prende o fio tá tem um menorzinho compra um menorzinho e usa ele aqui para prender o retroce tá esse aqui não é bom outro detalhe se usar cone tá é troca aqui se usar cone no chão tá pessoal relembrando ou no chão ou se tiver um pacacone né que ele saia livre use tá não use em cima da máquina não usa atrás da máquina o fio tem que correr livre a pessoal então tá aqui reta ziguezague centralizador da agulha essa tem questão do pegar zip botão da pressão do ponto tá essa tá no 4 mas ainda tá no 5 mas é no 4 que geralmente trabalha tá ela já tem uma pressão média né comprimento do ponto e essa tem um caseamento em quatro passos a passo 1 vem passo 2 arremata passo 3 volta passo 4 arremata em cima é gostou a dois e meio e três o tensor do fio sempre no 4 como eu digo esse tava desregulado quando tá desregulado eu tenho um vídeo que eu vou deixar o link na descrição tá só mostrando como é que eu vou ler extensor tá mas esse tava tava no 4 mas tava solto o fio então que a gente faz tira o botão vai apertando vai costurando até ele chegar correto não não no ponto correto chegou coloca aqui novamente no quadro louca já era o que eu tô aqui ó tá tá saindo fio pessoal só não fica mesma coisa das outras é quem encaixa aqui encaixa ó desce gira dentro do cartinho do tensor a puxa até encaixar no pinhelinho ó o último fio ali de encaixa ó é uma opção aqui é essa fio aqui essa fio aqui né bebê tem mais um aqui e pronto na legitimate Tá vendo? Resolvido o problema. Máquina boa, tá? Ela tá macia, tá? Tá uma máquina bem macia. Ó, pessoal, deixa eu usar uma coisa pra nós, esse barulho. Tá vendo? Vocês estão escutando esse barulho, pessoal? O que é esse barulho, pessoal? Se vocês olharem, ela tá com uma agulha grossa, tá? Nem vi que agulha é essa, mas me parece uma 16. Então, a agulha faz esse barulho, tá? Uns estalos. É a própria agulha grossa que faz esse barulho ou a agulha rombuda. O que é a agulha rombuda? A ponta dela tá áspera. Ela perdeu a ponta. Daí ela faz esse barulho. Nesse caso aqui é a agulha grossa, a ponta dela tá boa. Não tá ruim, não. E eu tô costurando na Adidas. Então, tem que ser uma agulha mais fina, tá? De 14 pra baixo, ela vai parar de fazer esses estalos, ok? Aqui, reta. Ó, zigue-zague. Tranquilo, né? Reta novamente. Show de marca, pessoal. Show de marca. O zigue-zague dela é de 4mm, tá? Ainda é o de 4mm, né? Estreito, tá? Não é muito largo. Um zigue-zaguezinho... Estreito, né? Mas é isso aí. Essa é a C244. Ela tem motor original, tá? Essa ainda. Ó, é aquele motor com ajuste de velocidade, tá? Velocidade 1, tá? Velocidade 1, tá? Velocidade 2, tá? E tem duas velocidades. Essa já era, ó, pessoal. A carcaça do motor é a mesma, né? Desse motor original Singer, tá? Então, a carcaça é a mesma. Todos eles têm o plug pra encaixar o pedal, tá? Só que esse modelo é um dos modelos que eles eliminaram, tá? Se você olhar, não tem os pinos. Aqui deveria ter três pinos. Ele foi eliminado. Isso aqui é até do antigo. Ele tem quatro furos, tá? É diferente dos de hoje. Então, eles eliminaram os pinos, tá? E ligaram a fiação direta no motor. Tá? Então, não tem pedal. O plugue, né? Do pedal. É tudo ligado direto. Então, é isso, pessoal. Singer 244. Máquina bonita. Robusta. Resistente. Daz de ferro ainda. Pau pra toda obra. Fiz a correia de transmissão. Eu ensino lá como ajustar o tempo da lançadeira, né? Ajustar o ponto também. E trocar a engrenagem. Que essa engrenagem é pequena também, né? Vou deixar o link na descrição desses vídeos. Correia. Essa correia você encontra pra trocar. Correia de motor também. Peças comuns. Tranquilo. Então, é isso aí. Dúvidas, perguntas, comentem. Compartilhem. Deixem o seu like. Se não gostou também, comenta. Diga o que que não gostou. Pra eu também poder estar melhorando a cada vídeo, pessoal. As opiniões de vocês são muito importantes pra mim, tá? Pra eu melhorar e também pra ajudar melhor vocês. Tá bom? É isso aí, então. Mais um vídeo. Mais uma máquina. Das Top. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.